olá pessoal chagas aqui fala mais uma vez seja bem vindo ao novo vídeo do minicurso épico né vamos dar sequência agora o nosso segundo vídeo sobre o minicurso do tema épico vamos lá no Wordpress logado vamos em aparência temas vamos adicionar logo fazer o upload do nosso tema selecionar arquivo escolher o arquivo do nosso tema aqui eu vou escolher o meu dados clique em cima selecionei instalar como iremos trabalhar diretamente com o épico então não precisamos não preciso ver nem voltar para o tema na área do tema logo ativar ele ele já tá aqui na versão 1.8 já está ativado como tema principal vamos agora instalar nosso plugin em plugins adicionar novo fazer o upload do nosso plugin selecionar arquivo e vou aqui em plugin app do dois cliques selecionei instalar agora vou ativar depois de ativar nosso plugin aparecerá aqui e não tem nenhuma check code ainda criado e nosso tema aparecerá aqui em aparências e em personalizar e todos aí todos os modos aqui do épico né sua marca design botão de botão de compartilhamento informações do rodapé o avançado que a parte que você pode em definir é uma página menos e widgets então pessoal essa foi a aula número 1 isso aqui é só falando sobre a instalação do nosso tema e na próxima aula iremos falar sobre sobre a nossa marca né editar aqui ver o modo nossa sua marca e vamos fazer essa lição é o pessoal tchau 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 te vejo na próxima aula